E olha só, a família dessa musa se envolveu em uma baita polêmica o ano passado, né mesmo? Ela não desfilou. Agora esse ano, Ana Paula Minerato falou com a Carol lá no camarote da Sapucaí e abriu o coração sobre esse carnaval. Ela tá feliz? Então, galera, Ana Paula Minerato aqui no Rio de Janeiro gosta mesmo de carnaval, né? Ah, eu gosto, viu? No ano passado eu fiquei sem desfilar, senti uma falta, mas aí eu aproveitei também e conheci o carnaval do Rio no ano passado mesmo. E aí esse ano não teve como não vir, me apaixonei também. E os convites pra desfilar no Rio de Janeiro já estão chegando? Já tem vontade? Olha, até teve, sabia um, mas foi meio em cima da hora. Aí eu não sei, mas São Paulo é meu berço, né? Lá que acontece tudo pra mim, então eu tô bem feliz lá onde eu tô. Gente, vamos acelerar o convite aí então. E tá acompanhada, né? Carnaval a dois, tem muito assédio, a gente tá falando do empoderamento feminino, de assédio em cima das mulheres. Os fãs te respeitam? Ou de repente tem algum folgado, ainda mais você com o namorado? Não, assim, acontece, né? No carnaval um pouco, que as pessoas passam um pouquinho do ponto, mas em relação à galera que me acompanha, eles sempre me respeitaram muito, então tá tudo sempre tranquilo. Hoje como é que você pretende curtir teu carnaval? Vai ficar ali na frisa assistindo os desfiles? Ah, eu quero, quero ficar bem lá na frente pra acompanhar tudo, ver as rainhas de bateria, as musas, né? Que é o que a gente gosta. E muito beijinho na boca. Também, também, muito beijinho na boca. É isso aí, Bastidores do Carnaval 2020.